Música Querida família Verde Oliva, estamos vivendo um período sensível e de muitos desafios decorrente da pandemia da Covid-19, com consequências marcantes na nação brasileira, que tem exigido de todos nós muita resiliência e sacrifício. Apesar das dificuldades naturais do período vivido, a boa índole do povo brasileiro estimula o sentimento de solidariedade, aflorando o espírito de colaboração e ajuda, tão enraizados nos nossos corações. É nesse sentido que, mais uma vez, a mão amiga da Força Terrestre estará presente e atuante, como sempre esteve, desde os grandes centros até as mais longínquas e isoladas comunidades ribeirinhas e indígenas da nossa Amazônia. Para isso, simultaneamente, a campanha de doação de sangue, onde já efetivamos mais de 50 mil doações, abastecendo os principais hemocentros do país, estamos iniciando hoje a campanha Ajudar está em nossas mãos doi alimentos, com a finalidade de apoiar nossos irmãos que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Assim, nossa campanha tem por objetivo arrecadar cestas básicas, junto ao nosso público interno, a família militar, para distribuí-las a entidades beneficentes ou comunidades carentes de várias cidades brasileiras, pois essa ação acontecerá em todo o Exército. Estarei liderando essa campanha na Guarição de Brasília, com o apoio de todas as organizações militares do Distrito Federal, particularmente no âmbito do nosso Quartel General do Exército. Individualmente ou em grupo, juntem-se e façam um esforço para colaborar com a nossa campanha. O sucesso dessa empreitada depende da união de todos neste belo gesto de solidariedade humana. Tenho a convicção que juntos somos mais fortes e que os militares e suas famílias buscarão melhorar a situação dos brasileiros que passam por dificuldades, pois ajudar está em nossas mãos doi alimentos. Exército brasileiro Braço forte, mão amiga!